A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa para equilibrar as energias vitais, estimulando pontos específicos do corpo usando agulhas. Tudo no corpo é energia. Então o sangue a gente considera energia, a temperatura é energia, as emoções são energia, tudo que funciona no corpo a gente considera energia. Quando eu relaciono a acupuntura à medicina ocidental, a explicação vem um pouquinho diferente para as mesmas coisas. Então quando eu coloco uma agulha, eu vou gerar um estímulo elétrico no corpo. Eu sempre coloco a agulha em pontos de acupuntura, onde a gente considera um enovilado de terminação nervosa. Luciana resolveu buscar na acupuntura a solução que não encontrou nos remédios. Desde os meus 14 anos eu sofro com problema de enxaqueca. Eu já tinha procurado vários médicos, tomado remédio de anticonvulsivos, anticonvulsivos, médio para a epilepsia, anticonvulsivos. E aí, através de uma amiga, que era muito forte dos remédios, eu procurei a acupuntura. No primeiro mês eu já comecei a ver mesmo uma melhora. Agora já faz mais de um ano que eu trato com a acupuntura e eu não tenho nem dor de cabeça. E eu, para mim, é zerado a enxaqueca. Enxaqueca é apenas um dos problemas que essas agulhinhas podem ajudar. As doenças também que a gente trata e tem um bom resultado com a acupuntura é insônia, fibromialgia, as tendinites, dor lombar, TPM, enxaqueca. Várias doenças que são comuns no dia a dia, a gente consegue ter um bom resultado, uma boa melhora. Eu não tive só melhora na enxaqueca, mas eu tive uma melhora no âmbito geral. Eu não fico mais resfriada, eu não fico mais doente. Então é uma coisa que eu indiquei para os meus pais, para a minha tia. E eu indico para todo mundo fazer, porque é uma coisa muito boa. Para quem está preocupado com a dor, pode ficar tranquilo. As agulhas são bem fininhas e apropriadas para esse tipo de procedimento. Então eu tinha medo de agulha. Não, não dói nada. É indolor. A sessão é prazerosa. São 20 minutos. Você fica sozinha, fica deitadinha numa música ambiente. Então é um momento até para você relaxar. Hoje eu chego a dormir na sessão. São 20 minutos e eu chego a dormir. E durante a gravação da nossa matéria, olha só quem aparece. Mira Filizola. Ela diz que também melhorou depois que começou o tratamento. Eu tomava um remédio fortíssimo para enxaqueca, controlado, com receita controlada. Ele tinha efeitos colaterais indesejados, indesejáveis. E eu não queria ficar dependente dele. Então com a acupuntura eu parei com o remédio de controle e não tive mais crises fortes. Nunca mais. Tchau. 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 Tchau.